Oi galerinha, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, né? Onde a gente tá? Vamos contar pra galerinha onde a gente tá? Onde a gente tá? Em Foz. A gente tá em Foz, galerinha. E a gente tá gravando o doce no hotel, então tá um cenário diferente. E quando a gente vai entrar pra Foz, a gente vai pra onde? Pra Paraguai, né? É, e falta um dia pra ir embora. Pra ir embora, né? E o que a gente fez no Paraguai? Brinquedo. Compramos um monte de brinquedo, galerinha. Muito brinquedo, né? É. E a gente queria mostrar pra vocês o que a gente comprou. Então vamos lá? Vamos começar com qual? Esse. E esse vamos mostrar pra galerinha? Olha, galerinha. O primeiro brinquedo foi esse aqui. A Rebequinha queria muito uma coroa e uma varinha. Então a gente achou esse aqui. Eu não tenho preço porque a gente vai pegando lá e não tem preço marcado. Então, mas isso aqui acho que foi um dólar e pouquinho, só não me engano. Então esse é o primeiro. O que mais? Vamos mostrar. Esse depois a gente já... Tá bom? Vamos mostrar só. Tem esse aqui, galerinha. Uma forradeira. Vamos abrir a forradeira pra ver como que é? Ai, ai, ai. Será que é legal? Galerinha, já aproveita, já vai ali embaixo, já se inscreve aqui no canal. Isso, né? Tá conflito, tá? E aí, é Bixi? A gente não tem o costume de ficar comprando coisinha assim pra ela fora de, tipo, de aniversário, essas coisinhas, mas como a gente ia abrir pra casa, compensa o preço, a gente aproveitou e deixou ela comprar algumas coisas. Ela quis comprar uma torradeira, galerinha. Então ele tem aqui, deixa eu mostrar. Olha o pão! Ele tem assim, e aí ele tem aqui, tô aqui pra baixar. Olha aqui o pão! Ele tem pai aqui também. E ele tem pão! Tem só um rocão lá pra gente ver. Eu acho que ele precisa de um pão. Olha lá. Então essa foi a forradeira. O que mais você tem? Vamos abrir isso aqui? Esse aqui é um quadrinho de desenho, galerinha. Galerinha, se tiver algum brinquedo aqui que vocês queiram ver ela brincando, deixa aqui no comentário que a gente vai adorar fazer pra você. A gente quer ver como um pouquinho. A gente quer ver como um pouquinho, um pouquinho mais bonito. Pega aí! Pega aí! Comprar um quadrinho 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 A cama vai fazer um saco! Vocês viraram um saco pessoal! Ai ai ai! Ó, toca aqui! A bolsinha aqui! Agora tem uma borboleta para transformar o pessoal em pessoal de novo, né? Ou você vai deixar ele de saco? Ai! Minuose! Cadê? Ai, eu tenho uma borboleta! Olha galerinha, eu sou uma borboleta! Vai virar um saco de novo? Não! Vai virar um coelho! Na casa virou um coelho! Lá lá lá! Tchum! Oi coelhinhos! Vamos terminar? Você quer ficar com esse? Tem a sereia! Ela disse comprar uma sereia! Galerinha! Essa é a sereia aquática! Galerinha, se a iluminação tiver ruim, desculpa! Mas é que a gente está no hotel e eu queria gravar antes dela abrir! Então, pode ser que não! Mas essa é uma sereia aquática! Vou deixar o meu pai esse! Ó! Esse aqui, vocês já seriam, né? Eu já quis comprar um com o outro! E a Rebequinha gosta muito de desenhar! É! Então, a gente comprou aquelas pastinhas! Que vem um monte de canetinha! E vem assim! Esse aqui foi 5 dólares e pouquinho! Mas ela gosta muito de desenhar! E vai então! Na casa! Vila! Vila! Uma! É! Um palhaço! Lavar com! É! 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 Um palhaço! É! Aqui eu comprei lacinhos pra ela! É um palhaço! De papelinho! Um palhaço! É! É! Aqui tem a tesoura! Aqui tem o polar! Ela quis comprar um polar! E tem a ficeira também! Vamos mostrar pra galerinha esse? Ó! Eles não conhecem! Esse a gente não vai abrir aqui! Mas ó! Esse aqui também, galerinha, ela quis comprar! E era baratinho! Acho que não dava nem um dólar! Vamos abrir esse que ninguém viu? Esse aqui, galerinha, é um ovinho que diz que ele nasce uma sereia. Ele nasce uma sereia. É isso aí. Cuidado, porque ele quebra, né? Tem que tomar cuidado, daí você tem que pôr na água e deixar ele pôr um tempo na água. 24 horas na água. Não tem nada. Tem salário de nada. Ele vai nascer. Tem que deixar na água pra nascer. Faz barulhinho? Ah, vem um bicho, ó. Aqui vem um bichinho. Vamos aguardar esse que a gente vai fazer depois. Qual que é o próximo? Você quer mostrar? Vila, vila uma sereia. Ela arrasou, vila uma sereia. Vila uma sereia. Vila uma sereia. Vila uma sereia. Enquanto... Com o bicho. O que mais? Uma touca pro frio, da Minnie. É que vem com luva. Eu achei tão bonito. Vou colocar aqui. Qual que é esse? Esses são lacinhos de cabelo. Galerinha já virou tudo, a gente comprou bolha de sabão, também esse aqui, já virou aqui ó, lacinhas que foi ela que pegou, lacinhas, que é lixo né, só o vapor de acertar, esse aqui é um lipidificador, vamos ver como quer? Vamos, vamos, olha aqui, peraí que tem que ser, força, força, força parece, ai, é um lipidificador, é um lipidificador, é um lipidificador, é um lipidificador, eu acho que tem, ele precisa de pipilha, ai ele vai mexer, sabia? as bolinhas vão ficar... Ei, esse pode? Não, esse não pode ficar fora, só faz a pipilha, E esse aqui o que que é? Esse a gente comprou um perfume galerinha da Branca de Neve Que vem com um sabonete líquido Ele vem assim e ele é bem cheiroso né Bratinha? Mas é forte e é forte Eu vou pegar a galerinha que você já tinha Eu tinha um desse galerinha quando era pequeno eu achei uma graça Eu quis trazer pra ela, ele é de porcelana e é um conjuntinho de chá Olha, olha, eu gostei Eu vou ser esse já Eu achei uma graça e eu quis comprar esse Que fofo Esse eu comprei esse aqui que é um dardo de jogar Vai ver que tem dois dardos Ah, tem esse aqui É virou uma varinha Tum Virou uma varinha Virou uma varinha? Tem esses aqui que são números Acho que é legal pra você trabalhar os números com ela E aqui tem o de mais Milão e sapo Laca-lã Milão e sapo Laca-lã E tudo E é legal que... Leva-te Leva-te E é legal que ele só... Ele é magnético então, dá pra pôr na geladeira E mais? Esse aqui são jogos de caneta É seu Esse eu comprei pra mim Que vai ser pra mim E tem bastante e não era... Era bem baratinho Então eu comprei ele Luva Aí se cola pro frio Hum... Que nóis Eu compro... A gente comprou esse joguinho Que ele levanta os sapinhos e você tem que bater com o martelinho Que é bem legal Quanto Dufa pro fio, né? Ei Não Ei Quanto Cinga pro fio Aí marca a caneta Olha Olha Que coelhinho, né? Vamos mostrar mais Meias Compramos algumas meias Quatro meias E elas são tipo R$50 R$50 Centavos E mais? Esse joguinho aqui de fazer pulseira Tá acabando, galerinha Já acabou Eu achei legal que ele é pequenininho E vai trabalhar a coordenação Doutora dela Esse aqui é de música Vamos abrir Vamos sentar aqui Ah, tá aqui ó Então tem esse aqui de música E esse aqui tem um livrinho Que eu comprei Que ela tá treinando as letrinhas Então eu achei legal E ele era bem baratinho Ele é espanhol Mas ó Espanhol É pra ela Pontilhar aqui E vai passar a ferro E vai fazer embaixo Eu achei bem legal Pra ela fazer o brinquedo A atividade Ó quem é besito Quem é bem besito Depois a gente vai colar Você tá? E tem o último brinquedo Agora hein Vamos abrir pra ver Vamos abrir pra ver Vamos abrir na caixa primeiro É um kit de coisinhas de casa Vamos abrir pra você ver Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir Olha que legal Olha, galerinha Vem uma serra que passa a roupa Que vai pilha também Vem assim, vem assim Esse é um aspirador de roupa Que aspira a dor de passar no chão Bem fofinho Essa máquina de lavar a roupa Pra pôr a linha, olha Uma máquina de lavar a roupa Vem um negocinho de costura Vem um pedaço de roupa Olha que legal Eu acho que ele faz barulho Quando ele liga, né? Então é isso, galerinha Essas foram as comprinhas Da Rebequinha Eu espero que vocês tenham gostado Fala galerinha Esse foi os meus brinquedos Fala pra galerinha Se eles quiserem um vídeo De você brincando Que a gente pode fazer Fala pra eles Deixa aqui no comentário Galerinha Galerinha Espero que vocês tenham gostado Galerinha Espero que vocês tenham gostado Então Esse foi o vídeo de hoje E eu amo E nós amamos vocês Nós amamos vocês, né? Então é isso É, eu É, eu Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje É, eu ainda vou gravar um vídeo pra vocês Mostrando a minha comprinha Então, o próximo vídeo vai ser esse É, eu espero que vocês tenham gostado E não se esqueça de se inscrever aqui no canal De deixar o O like O like E até o O próximo vídeo Beijos Beijos E tchau E tchau Isso é